Olá pessoal, mostrando a vocês, terminando essa sexta-feira, dia do macineiro, conclusão dessa cozinha, belíssima cozinha, toda feita no MDF chumbo, com detalhe no freijol, na cristaleira, cada prateleira tem iluminação, micro-ondas, aqui vai entrar uma adega, a parte de cima aqui é toda no branco cristal, com iluminação por baixo, aqui vai entrar o fogão, vai entrar uma corrida ali, nós vamos recortar aqui a pastilheira, aqui tem as gavetas fruteiras, detalhe, as gavetas são todas feitas com corrediças invisíveis, com fechamento automático, todos os gavetas. É isso aí, espero que tenham gostado desse mais um trabalho da ML, projeto da Adriana Rezente. Rezente.